Era uma simples oportunidade quando de repente... E como já é, Deus me envia a ex'abri... E como já é, Deus me envia a ex'abri... E como já é, Deus me envia a ex'abri... Então, eu quero receber o que eu sou. Comévim de dor... De amorte. Comvô de és Nuo. Amém.